Júnior, não dá ver teu pai ali entrar, você até ficar aí sentado por quê? Ei, ei, você não tem respeito por quê? Logo era um quama, leu, ou a chacone, leu, ou a mentiu, mulher, não tira a cura da boi, Fala! Ih, se tu não quer assim por quê? É, mas assim que tá lá. Há time? Ei, mami, eu não quero sair dessa. Ih, oi, não tem que fazer isso? É, eu. Tz, 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 tz. Como você está? Tudo bem. Como você trabalha? Não, graças a Deus, foi bem. Mas eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Não, eu estou tudo bem. Ok, tudo bem. Não, 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 não. Tua bata não está suja para eu aproveitar e lavar logo aqui. Jesus! Não, pode não ser bata. Só qualquer outra roupa. A gente tem deixado a roupa ali naquela pasta. Hoje é segundo. Lavaste bata ontem? Hoje de novo bata. Bata tem que se levar. Passe a vontade do serviço. Tem que passar a lavar a bata. Você não pode lavar a bata uma vez por semana. Não faz sentido. Mas não, está lindo. Eu na verdade sou vinha. Também eu sou tua esposa. Afinal você não me casou para eu pagar. Eu não tenho problema. Eu só vinha perguntar se posso levar aquelas moedas que estão aí na mesa para eu comprar pão. É aquelas moedas. Pai, de novo. Você comprar pão. Você sair e comprar pão. Enquanto a tua esposa está aqui. O teu filho está ali. Júnior! A última pessoa que te engana, ele é o pai de Júnior. Quando as pessoas estiverem com plástico lá fora, comprar pão. Enquanto sabem que você tem esposa, tem filhos. É para dizerem o quê? Dizerem que eu estou a fazer aquilo aí. Te consolei. O quê? 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 Pai de Jônio, peço para aproximar, já já ficaram longe, nem parece que você faz parte da família, o que você faz mesmo, sabe o que você não é? Nada, só estava passando umas coisas ali, ah, nada a ver, é que tem um assunto que eu queria partilhar consigo, eu acabei me esquecendo, né, mas até ontem mesmo eu queria falar desse assunto, não sei como é que eu esqueci, Pai de Jônio, eu tenho uma ideia, este dezembro aqui, nunca saímos daqui de casa, eu tinha uma ideia em dezembro, depois só fazermos rancho, deixámos com as crianças aqui em casa, depois sairmos, eu tenho um tio, que tem casas em Nhamban, dizem que é perto até da praia, então podemos lá ficar quatro dias, tipo, só para termos o nosso espaço, um outro momento, E sem contar que nos últimos dias a trajetória é que nós temos discussões para lá, discussões para aqui todos os dias, da última vez só o que aconteceu lá, ainda me sinto mal, aquilo deu te fazer tirar roupa, vida, em frente das pessoas, aquilo, para mim foi ensinamento, minha vida, eu falei normal, só coisas que acontecem na vida, nós temos que passar por aquilo, para mim, para vermos que, apá, estamos a progredir, uma relação é feita, eu construí-se na base de brigas, o que, o que, o que, para mim já passou, já passou. Então vamos passar lá o Natal, termos um momento nosso como casal, pelo menos, repá, já que renascemos, somos novas pessoas, então temos uma vida mais brilhante, para já perceber. Então, lá atrás, lá tinha uma outra ideia, dias de chuva, estamos a passar mal, então eu tinha uma ideia, fazermos cozinha de lá de fora, então eu, 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 eu vou, daqui a duas semanas, vai ter que colhecer lá esteque, então daqui a duas semanas, vou receber esteque, eu posso te dar uma parte, então depois vais acrescentar, pelo menos, mesmo não conseguirmos fazer assim, uma coisa grande, mas uma coisinha básica, dos, não sei, o menos tiveram como uma, três metros. Minha vida, aquilo ali, eu até que não preciso, porque eu acho que eu comer na malha, e o ritmo que é ela. Eu era pro leca, eu tô para receber, me esqueceram de eleições, me esqueceram de dizer, me esqueceram de eleições, por dia, só fazer dois mil, então, já são por aí, mas há dez dias que eu estou a trabalhar, então, a malha, baixa nem o coma, vou dar você pegar, porque eu não consigo pegar o dinheiro, vou dar você pegar. Não, 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 é melhor você pegar o dinheiro, porque sabe qual é o problema? Eu sou mulher, não vai fazer nenhum sentido eu andar a tratar essas coisas de bloco, de cimento, eu, como sendo mulher. Mesmo a sociedade, o que que vai dizer de nós? Então, isso aí é coisa de homens, eu vou levar minha parte, vou dar, então, você vai tratar todas essas coisas aí. Mesmo pedreiro, pode falar com qualquer pedreiro, mas vamos fazer aquele assunto. Ah, vamos ser, minha filha, não tem problema. É, é muito bom, precisamos mesmo desses momentos aqui, para ficarmos juntos, avante para não ficarmos juntos. Essa casa aqui é até dezembro, aqui tem que ser tudo, aqui, estamos para preocupar, ver aqui. Pintarmos também. Tem que, logo, lixa, e para me negar na machinilha. E? E, hoje, 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 é um outro dia. E aí, lá! E, le monho não para não, não! E aí, oi! 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 Eu vou te dar o fone não. Dorma, deixa. Se você não quer, deixa que eu saísse. Se você quisesse comprar aquilo aí, repouso, eu não terei de comprar há muito tempo. Assim que você ficou a dormir, é porque você viu que dormir é de vezes melhor que comer. Só me sou só me chutar de um som. Meu Deus... Stop! Ah, você não gosta de lá-bas?